A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness na rua Professor Luiz Vieira, número 1118 em Tapes. O programa Conexão volta até a central de vacinação aqui da Secretaria de Saúde. Nós estamos aqui no posto do centro aqui de Tapes porque nesta semana começou a aplicação da vacinação da gripe e neste primeiro momento até quinta-feira para professores e funcionários que trabalham na saúde. Mas um alerta é para professores, não são para todos os trabalhadores que estão nas escolas. Aí sim, na segunda-feira está liberada a campanha de vacinação para todos os moradores aqui da cidade de Tapes. Eu, que estou sempre girando aqui pela cidade, estou em todos os lugares, recebi uma permissão especial e também porque vou mostrar para vocês como o procedimento é simples, rápido, seguro e que previne gripe e uma série de outras doenças em função da gripe e de crises respiratórias que a gripe pode ocasionar neste inverno que, segundo as centrais de meteorologias, será um inverno extremamente rigoroso. Por isso, estou aqui novamente com a Patrícia, que já está batendo ponto aqui no programa conosco, que vai aproveitar e vai aplicar, né Patrícia? Começou essa semana a campanha e já vai aplicar aqui no meu braço para a gente mostrar como o procedimento é simples, rápido e ágil. Isso aí, bom dia a todos, né? Então, essa semana é a semana da campanha, começamos a vacinar os professores e os profissionais de saúde. Os professores estão aderindo muito bem à campanha, estão vindo, a sala não para o movimento, então eu agradeço a ajuda dos diretores que me ajudaram enviando os professores para se vacinar. Hoje eu vou mostrar para vocês a vacina, vou vacinar o Voltaire, né? Assim, a vacina esse ano é a mesma do ano passado, ela é a vacina trivalente, que previne então a H1N1. Muitas pessoas falam, ah, mas eu fiz a vacina e fiquei gripado. O que acontece? Eu não quero ficar gripado. Assim, existem N vírus da gripe por aí. Nós estamos vacinando contra o vírus da influenza, três vírus influenza. Se a pessoa pegar gripe, não foi o vírus da influenza, foi outro vírus qualquer. Tá? Então é essa vacina que a gente está fazendo hoje, da influenza, tá? E um detalhe, ela é aplicada, sempre quando eu tomava, diziam se era alemã ou francesa, pediam para eu escolher. Eu ficava nessa dúvida, pode aplicar qualquer uma. Nesse caso, você tem alguma especificação? Não, não, não tem nenhuma especificação. Quantas vacinas chegaram do Ministério da Saúde aqui para a TAPS? Quantas vacinas da gripe, mais ou menos, em toda a cidade? Vieram mil doses. Mil doses. Mil doses. A princípio, mil doses, tá? Mas eu creio que a gente vai usar todas essas doses e eu vou ter que fazer um novo pedido. Tá certo então, pessoal. Agora eu vou tentar distrair vocês enquanto a Patrícia me prepara aqui o meu braço. O Ronaldo já está mostrando. E esse é um momento delicado, um momento que não é muito legal, que eu espero que passe rápido. Eu, particularmente, tomo a vacina desde pequeno e, claro, que é uma sensação não muito boa, mas que passa muito rápido. Inclusive, já passou. Não dói nada, né? Por isso eu tomei. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fazia tanto fiasco, tanto fiasco, que o meu braço chegava a ficar paralisado. Parecia que eu tinha tomado aquelas BCG, assim, que o braço ficava paralisado. Mas essa é bem simples, é só um bliscãozinho de mamãe, que a gente chama, né? E o procedimento que dura menos de um minuto aqui, por isso que vai tão rápido, né? Isso, é muito importante, né? A vacina, como qualquer outra vacina, ela também pode causar a febre, a miogia, que é dor nos músculos, tá? E cefaleia, dor de cabeça. A orientação é depois de algumas horas, né? Se a pessoa sentir algum desses sintomas, tomar algum antitérmico. Eu não quero ter febre. É, daí depende de cada organismo, né? É, espero que eu não tenha nada. Então, pessoal, coloquem na sua agenda, principalmente professores e agentes de saúde até quinta-feira de manhã, porque quinta-feira à tarde já é considerado feriado aqui no município. E aí sim, a partir da próxima segunda-feira, todos estão aptos a chegarem nos postos de saúde aqui do município e garantirem a sua prevenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.